Olá, meus amigos e amigas da tecnologia do Brasil, tudo bem? Seguinte, dias 18, 19 e 20 de maio de 2016, vocês já têm compromisso com a gente, hein? Conferência Expo Internacional HD Brasil. Maior evento de ITSM, serviços de TI, field, suporte, service desk, o relato do Brasil e da América Latina. Não deixe de participar. Expo com as melhores soluções também, sistemas, infraestrutura, tecnologia, uma série de empresas bacanas trazendo soluções e inovação. E agradeço o tema agradecendo que está super legal. Case de sucesso de empresas grandes, formadores de serviços, empresas médias também que trazem suas experiências. E uma série de profissionais e experts para debater uma série de temas todos os dias durante a conferência. Seguinte, www.hdebrasil.com.br barra 2016. Todos os detalhes, grade, valores, inscrições e visitação, lá tem as informações, tá bom? Encontro vocês lá. Grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho